Você conhece o livro A Falência, indicado como leitura obrigatória da Unicamp? Conhece a autora desta obra, a Júlia Lopes de Almeida? Sabe a que escola literária pertence esta obra? Então, vem comigo! Eu vou te falar tudo o que você precisa saber para responder as questões da prova. Fala, galerinha guerreira! Tudo certo? Eu sou o professor Altemir e esta é a série com os resumos das obras de leitura obrigatória da Unicamp. No vídeo de hoje, nós vamos resumir e analisar este livro aqui, ó. A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. E deixa eu começar falando da autora desta obra. A Júlia Lopes de Almeida viveu e escreveu no final do século XIX e início do século XX. Era uma mulher muito à frente do seu tempo. Além de escritora, ela foi jornalista e cronista em diversos jornais. Lutou contra a escravidão, a discriminação de gênero e o patriarcalismo machista. A Unicamp, seguindo a sua tradição, ao indicar esta obra como leitura obrigatória, resgata uma escritora injustiçada, que merecia maior destaque na academia e um melhor reconhecimento por parte do público leitor. O livro, por sua vez, conta a trajetória de Francisco Teodoro, um imigrante português que enriqueceu no ramo do café. Machista, arrogante e ambicioso, Teodoro comprou tudo o que possuía. Uma bela esposa, uma rica mansão para impressionar a sociedade e o título de empresário mais poderoso do ramo do café. A sua relação com a esposa e os filhos é fria e distante, refletindo a mesma relação que possuía com os negócios. Quando o seu prestígio de maior empresário do café é ameaçado por um brasileiro investidor da Bolsa de Valores, o Francisco se deixa seduzir pela possibilidade de ganhos fáceis e decide também investir toda a sua fortuna na Bolsa de Valores. Ao fazer isso, ele acaba falindo quando estoura uma bolha especulativa do mercado que existia na época. Incapaz de suportar o seu próprio fracasso, ele comete suicídio. Além da falência financeira do protagonista, nós podemos aventar uma outra interpretação para o título desta obra. Essa outra interpretação seria a falência do sistema patriarcal, que excluía as mulheres da vida política e financeira. Em um momento de crise, os homens se mostram frágeis e despreparados e acabam sucumbindo. Por outro lado, as mulheres assimilam melhor o golpe, arregaçam as mangas e começam a trabalhar, provendo o sustento da família. É necessário notar também que os dramas das personagens femininas, como a Camila, a Ruth, a Nina, são melhor trabalhados e mais aprofundados ao longo da narrativa. E isso nos permite dizer que esta obra tem uma clara intenção de trazer para a discussão o papel da mulher que passa de vítima de um sistema social discriminatório para protagonista, quando esta mesma sociedade mostra suas fragilidades. O livro A Falência se encaixa no realismo brasileiro. O narrador externo apresenta uma análise objetiva e racional dos dramas sociais e humanos. Outra coisa que você tem que ficar atento é ao contexto histórico. Os fatos narrados se concentram em 1891, no governo do Marechal Deodoro, quando ocorre uma crise econômica provocada por uma bolha especulativa e que recebeu o nome de encilhamento. Bom pessoal, eu tenho certeza que com essa explicação e as dicas que eu dei dessa obra, você vai se sair muito bem na prova do vestibular. Mas olha, as informações que eu estou passando aqui, elas são bem resumidas, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Se você vai fazer o vestibular da Unicamp, você precisa de uma análise completa. Não só desta, mas de todas as obras da lista. Se você quiser ter acesso a essas análises completas, junto com exercícios do modelo da prova e monitoria de dúvidas permanente até o dia da prova, basta clicar no link que está no descritivo deste vídeo. Ou então você pode entrar direto no site vestibular.com.br. Bom galerinha, eu espero que eu tenha ajudado. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar os vídeos de todas as obras da Unicamp que eu vou liberando aí ao longo das próximas semanas. Um abraço!